Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal com um clipe de um streamer abrindo uma cápsula de adesivos de Kato 2014 Que custa quase 60 mil reais E logo depois de abrir essa cápsula e conseguir um adesivo barato relativamente Pois o adesivo custava apenas 2.500 reais Esse streamer aplicou o adesivo em uma arma aleatória do seu inventário e raspou o adesivo em questão de segundos E eu achei um outro vídeo dele na internet esses dias atrás Ele tava abrindo caixas e se liga só nos itens que ele pegou, galera Primeiramente, logo de cara, mano Ele pegou uma Karambit Marble Fate, que é FireEyes e StatTrek E logo antes de ter tirado essa Karambit, ele tinha conseguido uma outra faca abrindo caixas, mano Foi uma Butterfly Bratwater Basicamente, apenas um dia normal, fazendo lives e abrindo caixas Ele pegou duas facas insanas Só que essa daqui, em específico, essa Karambit FireEyes, ela é muito valiosa Deu pra ver que ele deu uma surtada na live quando ele pegou a Karambit FireEyes E ele ficou perguntando qual que seria o preço dessa faca Bastante vermelho, galera, bastante vermelho tem a faca dele E eu abri o inventário dele na Steam aqui Pra tentar descobrir se a Karambit ainda está aqui E tá sim, galera, se liga só Ele pegou essa faca apenas uns dias antes de abrir a cápsula que ele raspou o adesivo Então ele devia estar feliz, né? Não sei por que não estar feliz Uma linda faca, não tenho o que reclamar, cara O preço dela não é completamente fácil de saber Porque não tá entre as melhores FireEyes que existem no mercado Mas por se tratar de uma Karambit FireEyes Factor New e ainda StatTrek Eu diria que pelo menos uns 20 mil reais essa faquinha aqui deve valer